Música Na daunê nono governo constitucional, a roupa para o orçamento geral do estado, batinari, rurul e senhar, e atinan oin, ministério de justiça, a cara cabeça e justiça para o povo, no rádio de atendimento para o público, tamadurante, comunidade sempre questiona atendimento e serviço notariado. Prioridades, eu sinto prioridades na fatimba, governo uniano, prioridade quando a atua cabeça e justiça para a atua caraica. E tem programa para sernibema a justiça, boa governação, igualdade de gênero, depois programas transversais, e traça ela para depois começar atendimento público, o dia que liu, e tem que sernibema a justiça, em termos comuns, a justiça e tribunal, a justiça em termos que retam direitos, atu naunê bela retam direitos para certificado barai, ema bela retam nona bilhete de identidade, a prioridade é a prioridade promover a identificação única, a identidade único, a união, a união, a união, a terras propriedades e serviço, a uma casa, a alô, a emissão, a título na imbarai, certificado, atu naunê, e tem que ter programa no governo, na atu focus de economia, bele, nós, e tem que sair nesse colateral, e tem que sernibema, que precisa carrega apoio financeiro, bele, usam título na imbarai, bele, é, em nosso crédito. Governante, na atleta, durante o horário atu, siderou nular, serviço, nabem, Ministério da Justiça, a Alona acelera o processo de aquisição da caderneta Passaporte, no Bcetó e Timor-Leste, no fim de setembro. Serviço Seluc, a Alona reforma o IAPCIC, reforma o processo de aproxenamento no atendimento com a renda e terras no propriedades. Adérito Semenas, Agostinho da Costa, Xemian.